Olá galera, tudo bem? Bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer o sombramento desse olho. No vídeo anterior a gente fez todo o traço com esse método do grid, do quadriculado. E por que eu fiz esse método? Para a gente tentar conservar as formas bem próximas à referência. Que eu não quero descaracterizar. A gente tem uma foto de referência que eu mostrei no vídeo anterior. Eu quero tentar deixar o mais parecido possível. Então isso deve ser feito a partir do traço, bem parecido. E aqui eu vou usar lápis carvão misturado com grafite. E esses dois são basicamente os dois carvões que eu vou usar. O Conté Pierre Noir 3B. E esse também dá Conté, só que é o carbone. Ele é um pouco mais seco, eu nunca usei. Vai ser a primeira vez aí. No papel fabriano 4L. E depois a gente vai usar o grafite. Então vai ser uma técnica mista de carvão com grafite. Então aqui para começar, eu vou começar pelas partes mais escuras. Porque o carvão, ele não pega muito bem por cima de onde já está feito o assombramento com lápis grafite. Como aqui por exemplo na pupila do olho. A gente precisa de começar com o carvão. Tanto que aqui eu vou até suavizar um pouco. Para tirar esse excesso de grafite. De forma que o carvão pegue com mais facilidade. Estou usando uma borracha limpa tipos, como muitos já devem conhecer. E eu gosto bastante dessa borracha. Ela permite tirar o excesso de grafite sem apagar demais. Começando aqui pela pupila. Eu vou forçar mesmo para chegar no tom máximo aqui do carvão. E o carvão ele chega no tom máximo mesmo que é o preto. É o preto absoluto. Enquanto o grafite, mesmo que a gente pegar a graduação mais escura possível. Não vai chegar nesse tom tão escuro assim. Então por isso que é interessante trabalhar com a técnica mista de grafite com carvão. Para a gente poder chegar nesses tons de preto absoluto. E assim o desenho ficar com mais contraste. Aqui também a linha do olho é bem escura. Aqui na pupila eu já vou deixando um degradê. Eu não deixo o contorno ali, a borda, muito seca. Isso já vai deixando o aspecto mais natural. Aqui em cima também já posso ir jogando um degradê. E aqui ó, fazendo já o começo da textura. Alguns risquinhos aqui em direção ao centro. Vamos mudar um pouco para o carbone para ver se ele permite assim mais precisão. O carbone é bem mais preciso, então é uma mistura interessante aí usar os dois. O 3B, que é isso daqui, Pierre Noir, a gente usa para as áreas mais escuras. E o outro para as áreas que precisam de um pouco mais de precisão. Aproveitar que esse lápis tem mais precisão. E já vou puxar também o começo dos cílios. Esse lápis acabou quebrando a ponta aqui. Eu tive que apontar com estilete. Porque esses lápis carvão são mais grossos do que os grafite normal. E não entram no apontador. Tem alguns apontadores próprios para esses lápis, mas eu não tenho. Então eu tenho que apontar no estilete mesmo. E aqui eu vou continuar puxando o início de alguns fios aqui. Esse lápis carbone é a primeira vez que eu estou usando, como eu falei. E estou gostando, viu? Ele é bem escuro também, igual ao 3B da Pierre Noir. Já que ele é bem mais preciso. A gente consegue trabalhar detalhes com muito mais facilidade. Já se esfezinhos e tal. Então eu acredito que dá até para fazer um desenho do começo ao fim. Com esses dois lápis. Dá uma tiradinha aqui no excesso. Nossa, fazia tempo que eu não fazia desenho com carvão. E a experiência é muito boa. Dá vontade de fazer só com carvão. Acho que a experiência também que está sendo aqui para mim, está sendo bem interessante. Não só pelo lápis, também. O lápis é excelente. Mas o papel, esse papel Fabriano 4L, é um dos melhores papéis para se trabalhar. Ele obedece muito bem. Ele tem uma textura interessante ali para aderir o carvão ou o grafite. E ele é macio, é muito gostoso mesmo. Só quando a gente usa, a gente percebe como que esse papel é gostoso de trabalhar. Eu vou passar o pincel agora. É um pincel com chardas macias, que eu cortei pela metade para ter mais firmeza. Pincel artístico comum, desses mais baratinhos. E aqui eu vou começar a espalhar o próprio carvão, para a gente já ir tendo um efeito de sombreamento. Bastante cuidado, porque aqui a gente está modelando mesmo com o próprio carvão aqui das beiradas. E aqui eu vou começar a espalhar o carvão. E aqui eu vou começar a espalhar o carvão. Com a borracha elétrica, vou aplicar um pontinho de brilho. Aproveitar também para dar mais contraste nesse brilho aqui. Apagando mais, porque a borracha elétrica, ela apaga mais. Aqui também vou aproveitar para retocar o brilho. Aproveitar a borracha limpa tipos, para clarear um pouco a parte interna aqui da íris. Fazendo umas batidas e tirando o excesso de carvão. Agora com o lápis grafite mesmo, vou aplicando alguns retoques para a gente já ir fechando o sombreamento dessa parte de dentro do olho. Aqui primeiro eu vou só aplicar mais um pouquinho de sombra com o carvão. Porque conforme a gente vai espalhando, vai perdendo um pouco do contraste, vai ficando desbotado. Aqui eu peguei o lápis HB. E vou aplicar em algumas regiões para corrigir o degradê. Às vezes não ficou tão lisinho, a passagem ficou um pouquinho marcada. Aí a gente volta com o grafite por cima, dando mais alguns retoques. Aproveito também para convidar vocês que estão assistindo esse vídeo. Às vezes eu demoro a postar, o tempo vai ficar meio curto. Mas se vocês quiserem ver eu desenhando quase todos os dias, em tempo real, igual a gente está vendo aqui. Na verdade mais em tempo real ainda. Quase sem cortes, eu estou junto com o Charles Lavezzi no canal dele. A gente faz conteúdo exclusivo lá para membros. Então se você quiser acompanhar, eu e ele, a gente está postando vídeo lá todo dia. De outro desenho que a gente está fazendo. E lá eu posto todo o processo também. Mais detalhado ainda do que aqui no canal. E se você quiser, vou deixar aqui abaixo também na descrição o link para se inscrever. Uma assinatura de R$14,90 por mês. Mas vale muito a pena, é muito rico de conteúdo. Já faz um tempo já que a gente está produzindo conteúdo. Agora vou pegar um lápis bem claro. Vou pegar o 4H da Derwent para trabalhar esse detalhe aqui bem na parte branca do olho. Voltando aqui com o HB, que ele é mais escuro. Vou dar mais alguns retoques nessa parte interna. Aqui também, vou puxar um pouquinho mais o degradê. Nessa parte, mesmo que eu estou usando o lápis bem claro, tem que trabalhar com a mão bem leve também. Para não escurecer demais. Vou pegar o lápis 2H agora e vou melhorar um pouco essa textura aqui. Vou deixar ela mais convincente e um brilho bem suave, bem sutil. Com a borracha Mano Zero, vou aplicando mais uns últimos efeitos aqui de brilho na parte da íris. E com o lápis HB novamente. Agora vou pegar o lápis 12B, que é bem escuro. Esse aqui é da marca Sinoart. E vou puxar um pouquinho mais essa sombra que eu comecei a fazê-la aqui com o carvão. E vou continuar com o grafite. Esse canto do olho é um canto bem escuro. Então, eu vou continuar com esse lápis 12B. Com o esfuminho, dar uma espalhada aqui no grafite. E vou voltar a trabalhar agora com o HB, para ir preenchendo essa porosidade, deixando o sombreamento mais suave. Amém. 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 Aqui eu faço os fios e volto reforçando o começo deles. Com o lápis 4H, eu vou puxando também o fim aqui, com os fios mais finos. Amém. Bom, galera, a gente vai chegando aqui no fim do vídeo de hoje. E antes de encerrar, eu queria falar um pouco sobre o lápis carvão. Quais são as vantagens? Obviamente, a vantagem mais clara aí é que o carvão produz um tom de preto muito mais escuro do que o grafite. Então, vocês viram aí que eu usei o carvão em todas as partes escuras do desenho. E esse carvão que a gente está usando, que é o Conte Pierre Noir 3B, ele é bem macio. Esse daqui também é macio, mas esse preto é mais. E quando você passa, você pode vir com o pincel espalhando ali o próprio resíduo ali com bastante facilidade. Ele consegue deixar um degradê bem suave, já bem interessante. E depois a gente pode vir refinando com o grafite. Então, essa mistura de carvão com grafite é bem interessante. Porque além do contraste, que a gente vai ter bem valorizado ali no desenho, a gente consegue misturar o uso com o lápis grafite para ter um refinamento melhor. Porque uma desvantagem, que eu poderia dizer, do carvão, é que ele não tem muita precisão. Então, alguns detalhes, como vocês viram aqui, os cílios e tal, até esse assombreamento bem claro aqui na parte branca do olho, isso é bem difícil de fazer com o carvão, porque ele é muito escuro e rústico, né? E com o grafite a gente consegue. Então, unindo os dois, a gente consegue chegar em bons resultados. E esse lápis aqui, que eu usei pela primeira vez, eu gostei demais. Até agora, até o momento, esse preto, até antes de começar esse desenho, no caso, esse lápis preto aqui, o Pierre Noir, era o meu carvão, o lápis carvão que eu mais gostava de usar. Só que, agora que eu conheci esse outro, ele está se tornando o meu preferido aí, por conta da facilidade que ele permite trabalhar os tons, os detalhes. Ele é mais preciso, não é tão macio quanto esse preto aqui. Tanto que a ponta dele, eu já deixei mais afiada com o próprio estilete, ele está uma mina mais firme, e a gente consegue trabalhar unindo os dois, então, esse daqui para as partes bem escuras, bem amplas assim, e esse outro para os detalhes. A gente já consegue fazer aí, tranquilamente, um desenho inteiro do começo ao fim, só com esses dois. Mas aqui eu vou usar o grafite, como eu já expliquei, por causa da vantagem de trazer um refinamento melhor aí para o desenho. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. No próximo, eu quero mostrar a sobrancelha. Aqui no traço, a gente já fez aqui o sentido dos fios, já está meio o esboço dela aqui. Então, no próximo a gente vai seguir esse fluxo, só que trabalhando com fios bem realistas, o início dos fios, o preenchimento em volta ali da pele, vai ser um vídeo bem interessante também. Então, se você não quiser perder, já peço que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho, que a gente vai se vendo nos próximos aí. Beleza? Até mais, abraço!